Música Blanco, a certidão do acimento é notariado roto, tamba cada lorão atende em uma quantidade de votos. Diretora, Direção Municipal, Conservatória, Serviço, Resisto, Notariado, Dili, Ana Maria da Conceição, e também o Serviço Notariado oferece documento para a certidão do acimento provisório. Música 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 E depois, a partir de lá, falamos que o branco não é roto, não é ratificado, não é aceita a vez. O inlouro não é roto, a cara trata de documentos para Portugal, e os embaixados, não é? Quando ia, fazia lança o rumo, a letra, rumo, o batruma, não é uma sala, não tem que ratificar, ratificar, ratificar. Então, ratifica, com certeza, não estraga o branco. Também tem o mito, tem o original, não é? Não tem, praticamente, não tem documentos para dever, não é? Na mãe, ninguém, quem não é? Eles não tem... Então isso tem que ratificar. Então, o volume ratificamos, amizadamos cada wenn, a pontinha, Robert com 100, 100 e tal. Também tem a limitação, não é? Mas a filha vai, o branco ver a gente, na verdade, Alice vote roubando, mas a 핑 Addri, não é válida, não é Sa Manuel. A minha beleza trata documento, sai da rede, não é muito legal.